E aí pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Mais um sábado aqui no canal Jorginhos Rubros. Dessa vez a gente vai falar da motossiata de Nossa Senhora Aparecida, que vai acontecer em Guapimirim, a 80 quilômetros da capital, perto da subida da Serra de Teresópolis. A gente vai num lugar chamado Parada Modelo e vamos ver lá o que vai acontecer com os amigos, com as motos, com a motossiata, com todo aquele evento. Valeu galera, então fica conosco aí no canal, nesse sábado, mais um sábado aqui, mais um sábado de vídeo no canal Jorginhos Rubros. Fica com a gente por aí, você vai se divertir também. Um abraço, fica com Deus. E aí pessoal, estamos aqui em Suruí, distrito de Magé, a mais ou menos 50, 40 quilômetros de lá da Taquara, de onde eu conversei com vocês no primeiro vídeo. Pessoal, já estava sentindo falta dele. E vocês, estavam sentindo falta dele? Olha quem está aqui comigo depois de nove meses aqui, vestindo a camisa dos rubros do asfalto, sentindo aquele peso do símbolo dos rubros do asfalto no peito. Aí galera, olha quem está aqui. Fala rapaziada, tudo bem? Jean, pessoal, RDA Jean, piloto de mais de 50 viagens aqui com a gente, está aqui, feliz com essa viagem para Nossa Senhora Aparecida, que é o que? O Apimirim, Parada Molelo, mas só que é uma motossiata, é um evento em homenagem a 12 de outubro, dia das crianças e dia de Nossa Senhora da Aparecida. Jean, expectativa para esse passeio aí? Há muito tempo sem andar com o Jorge, e hoje eu trouxe a Carol também com a gente, vamos lá para o XGEL evento que vai ser bem bacana. Carolzinha, Carolzinha quer vir aqui? Está querendo? Carolzinha gosta, Carolzinha gosta. É a Carolzinha é essa. Ih, está arrumando o cabelo, está se arrumando. Para aparecer no vídeo. E aí Carol, tudo bem? Feliz aí de estar com a gente? Nossa, há muito tempo sem andar de moto, estou adorando agora. É, moto consertadinha. Está ótimo agora, Parada, Perfeita. Esse motorista, então. Ih, é uma motorista boa, que ela gosta. Então, galera, obrigado Jean, obrigado Carol, sei que vocês vão tomar o cafezinho de vocês. Pessoal, fica com a gente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de lá, do evento do Leleco do Alex, que é o grupo Nossa Senhora Aparecida, de lá de Guapimirim, Paranabondelo. Valeu? Até a gente volta a se conversar aí. Fica com Deus. Aguarda um pouquinho. Olha só o que tem aqui, galera. Galera aqui, aprontando a motocicleta do grupo do Motoclube Nossa Senhora Aparecida, aqui de Guapimirim. Então, o Jean está ali se arrumando. Eu estou aqui gravando um pouquinho, conversando com vocês. A galera aqui na expectativa. O pessoal preparado aqui, tirando aquela foto. É, moleque, ó, pessoal, aí, ó, vou até bater uma fotinha aqui também, ó. É, pessoal, aqui tem ciclista, ó. Tem ciclista, ó, o ciclista aí. Vou perguntar se ele vai participar da motocicleta. Vou perguntar se motocicleta no ciclo... Tudo bem contigo? Graças a Deus. Nossa graça? Arthur. Arthur, você está de bicicleta. Carro é carreata, moto, motocicleta, bicicleta é o quê, hein? Bikeada. Bikeada. Mas é, soube dessa carreata aqui, tem que prestigiar a nossa anota para aparecer. Sim, sim. Que é isso. Acabou agora ou está acabando? Está acabando, está acabando. Fica com Deus aí, a gente vai voltar a te falar aí. Um abraço. Um abraço, querido. Pessoal, está vendo aí o pessoal conversando, batendo aquele papo. O chamado Pipe Bike, eu falei para vocês no último vídeo sobre o Pipe Bike. Aí, ó. Meu amigo aqui, ó. Um dos organizadores aí. Nossa Senhora Aparecida. Né, do grupo aí do Leleco. Presidente. Tudo bem contigo? Tudo bem, rapaz. Expectativa aí, como é que está? 100%. Chega mais um pouquinho aqui, se você puder. Qual o seu nome mesmo? Maurício. Maurício. Maurício, Maurício. Maurício. Seja bem-vindo aqui ao canal Jorginho de Rubro. Canalzinho pequeno. Prazer é nosso. A gente conhece o Leleco, acho que você já me viu, não sei. Com certeza, várias vezes. Todas as motocicletas que você está aí precisando, a gente. Valeu. Está tudo bem aí? Expectativa está boa? Um momento difícil que a gente atravessou, mas agora atravessando um momento maravilhoso. Todos podem se abraçar e curtir essa motocicleta que é uma coisa única. Verdade. É um momento difícil. Superamos a tempestade, mas agora vamos viver uma bonança maravilhosa. Você tem expectativa aqui de quantas motos na motocicleta e quantas motos lá no CIEC? A gente acredita que pelo menos aí umas 300 a 400 motos. É um sucesso, né? É um sucesso. O Leleco está de parabéns aí. Meu irmão. Sempre. E obrigado também pelo canal. Sempre. Um abraço e um beijo no coração aí. E com todos. Vem para a motocicleta você também aí. E aí, galera, Maurício, nosso querido amigo, que está aqui tomando conta do estacionamento, o pessoal chegar, colocar a moto direitinho, guarda a município. É, falou comigo, falou comigo agora. Bike seada. É, ele falou que é bikeada. Aprendi agora, velho. Show. Um abraço. Um abraço. Olha o nosso amigo ali também. Esse é meu pai. Esse é meu pai. Ele vem todo ano. Seja bem-vindo aí no canal. Seu Antônio está aí. Seu Antônio, seu Antônio. Um abraço. Um abraço. É, é, velho. Seu Antônio, um abraço aí. Tá vendo aí, galera? Amizade. Aqui é a paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Vou mostrar para vocês aqui. Olha o barulhinho das motos. Galera, continua se organizando aqui. Batendo aquele papão. É, 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 é. Tá vendo aí? Tu tá vendo aí como é que é? Galera se organizando. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Primeira dama aqui. Não sei se ela vai poder falar comigo, que ela deve estar ocupada, né? Dando atenção para muita gente. A primeira dama aí. Ai, meu Deus de cabelo. É, 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 é. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz, gente. Sétimo motos. Seatral, estamos aí mais um ano com a família, junto com a gente. Agradeço de coração a todos pela presença. Meu amigo Jorginho, que tá aqui fazendo essa cobertura maravilhosa. Vem pra cá, gente. Sétimo motos. Seatral, tá muito lindo a festa. Eu fiquei preparada com muito carinho pra todos vocês. E me diz uma coisa, quanto tempo de preparação pra esse belo evento? Um ano, né? Acaba o motoseato e começa tudo de novo. Ah, que legal. É muita emoção, é muita coisa. É muita história. Como é que tá o coração de Leléco? Leléco tá sem coração hoje. Ele não consegue nem raciocinar. Leléco tá só Deus. Tá pela graça. É mesmo, né? Obrigado pelo carinho e pela receptividade aí. Eu que agradeço. E sucesso nesse evento maravilhoso. Muito obrigada. Beijo pra todos, gente. Segue Jorginho lá, esse cara esplêndido. Maravilhoso. Um abraço, beijo no coração. Tamo junto. Obrigado, primeira, Leléco. Eu que agradeço. Daqui a pouco é minha camisa, hein? Valeu, galera. Vamos ali mostrar pra vocês a igreja. Vou agora virar a câmera pra vocês darem uma olhada, tá bom? Preste atenção. Aí, pessoal. Aqui é a paróquia de Nossa Senhora Aparecida aqui em Parada Modelo. Olha a arrumação das barracas, a confraternização. Depois a gente vai lá. Oi, tudo bom? Lá pro CIEP, ó. O pessoal ainda tá participando da missa. Tem muita gente aqui. A organização muito boa do pessoal. O pessoal tá de parabéns. Parabéns. Coisa muito linda. Vou até tirar uma foto aqui. Leléco tá... O pessoal falou aí do Leléco. Daqui a pouco vamos ver se eu consigo falar com o Leléco. Vai ser um pouquinho difícil. Tudo bom? Ó. Galera aí se organizando. Olha lá a missa. Vê se a gente consegue chegar mais ou menos ali, né? Olha lá. Missa rolando, ó. Então pessoal, o pessoal tá aqui na missa, terminando a missa. Ao terminar a missa, as motos serão organizadas, perfiladas, pra começar a motocicleta. Entendeu a parada? A situação é essa. A missa tá acontecendo. Não vou entrar. Tá muito cheio. A missa tá rolando. Tá muito legal. Padre... Uma palavra bonita. Uma palavra serena. Leléco tá lá. Daqui a pouco vamos ver se a gente consegue falar com o Leléco. Vou botar uma foto do Leléco aqui pra vocês visualizarem quem é o Leléco. Leléco é esse cara aqui, ó. Tá vendo aí? Esse é o Leléco. É o Alex. Né? Eles chamam de Leléco. Aquela moça que eu falei é a primeira dama, é a esposa dele. Tá entendendo? Por isso que chamam de primeira dama. Porque ele é o presidente do motoclube. Era motogrupo, agora é motoclube. Eu tenho os dois adesivos. O motogrupo de quando ainda era motogrupo e agora quando é motoclube. Valeu, galera. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Fica aí. Fica tranquilo. E aí, pessoal. Tudo bem? Tô aqui dentro do... Dentro do santuário aqui de Nossa Senhora Aparecida, Daqui em Guapimimim. Olha aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui. Que foi homenageada hoje. Tá sendo homenageada hoje. No seu dia. Dia 12 de outubro de 2022. Pessoal batendo foto aqui. Eu tô falando mais baixinho. Tô dentro da casa do senhor. Com tranquilidade. Beleza, pessoal? Nossa Senhora Aparecida. Que também é o dia das crianças. Abraça todas as crianças do nosso Brasil. Todas as crianças que estão assistindo esse vídeo. Abraça também na minha filha, Mariana. Que também é criança. Tá fazendo aí esse aniversário de dia comemorativo. Valeu, pessoal. Nossa Senhora Aparecida aqui. Pessoal, que vocês puderem. É de Mara e Maria pra Nossa Senhora Aparecida. Em homenagem a ela. A Belém do Brasil. Valeu, pessoal. Beijão. Pessoal, olha com quem eu estou aqui. Dionísio do Carniças do Asfalto. Cara muito legal. Homenageado pelo Jean. Veterano, hein? Veterano de estrada. Troféu veterano de estrada, né? Tamo junto aí sempre. Aqui é o Jorginho dos Rubros. Gente grave. Primeira qualidade. Tá aí nos eventos. Tá aí nas estradas. Sempre colocando aí umas fotos, uns vídeos maravilhosos pra nós curtir. E encontrei ele aqui em Guapimirim. Na motossiata. Na sétima motossiata aqui. De Nossa Senhora Aparecida. Que vai abençoar todos nós aí nas nossas estradas. Verdade. E nos nossos quilômetros rodados. Pô de bola, hein? Esse é o cara. Esse é meu. Esse é top. Um abraço. Já, eu quero te parabenizar pela essa amizade aqui. Essa amizade tu avaliou, hein, cara? E eu tô pegando uma casquinha. Porque o cara conseguiu me levantar uns 100 quilos, cara. O cara é forte, meu. O cara é forte. O cara é forte. O cara é forte. Deus acima de tudo. Tamo junto. Expectativa boa pra esse dia? Boa, boa. Tem muitas motos ali, entendeu? A galera veio em peso. Vamos no comboiozinho. Pra perfilar, né? É isso aí. Expectativa, falaram que é mais ou menos 300, 350 motos. Nessa faixa, nessa faixa. Tem bastante motos, triciclos, veículos também. Você que não veio, perdeu. Porém, todo ano eu estou fazendo. A primeira dama acabou de falar aqui no vídeo. Que termina o evento, o planejamento do próximo já começa no dia seguinte, cara. Isso aí. Porque é muito trabalho, né? Rapaziada, trabalho. O Leleco aí do Motoclube Nossa Senhora Aparecida. Trabalhando firme. Gente boa com a rapaziada. E já pensando em 2023, aqui nesse mesmo local. Dionísio, obrigado pelo carinho e pela participação maravilhosa. Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Nossa, galera. Coisa mais linda. Pelas palavras, Dionísio. Um abração, Jorginho. Faz mais vídeo aqui com a gente. Tudo de bola. Obrigado pela atenção. Segue ele no canal. Esse é lenda. Esse é top. Um abraço. Show. Obrigado pelo carinho. Valeu. Pessoal, estou aqui com a Mauri. Mestre Amauri. Do Juntos e Misturados. Lá de Jacarepaguá. Sempre faz um evento maravilhoso. Mestre Amauri, está aqui em Guapimirim. Expectativa para esse evento aí. A expectativa aqui é só alegria. Viemos aqui representar a Nossa Senhora Aparecida. E é isso aí. Daqui a pouco vai sair a motocicleta, hein? É, galera. Fica ligado aí que a gente vai mostrar um pouquinho nessa motocicleta. Obrigado, Mestre Amauri. Obrigado pelo carinho aí. Tamo junto. Valeu. E misturado. Juntos e misturado? Cara de tigre, né? Isso aí. É tudo embolado. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Pessoal, aqui, Nossa Senhora sendo levada no comboio da motocicleta. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui a Nossa Senhora. A imagem de Nossa Senhora sendo muito bem tratada. Olha aí, ó. Levantada pelo carro. Essa mais linda, pessoal. Pessoal colocando aqui. O padre já entrando aqui na moto, montando na moto. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada. Olha esse momento. Olha o momento. Olha lá, ó. Olha aí que bonito. Olha que bonito, pessoal. O padre se colocando aqui na moto. Para participar da motocicleta, pessoal. Olha aí. Precisa atenção. O abutro aqui. Meu Deus abençoe por força. Nossa Senhora me te protege. Aqui, tu vai no cimito. Deixa o outro lado. Aí. Aaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa O que ele falou Que vai pra gente ficar com o portão Valtar já que a mão pro portão Vai chegando Eu vou jogar 9 metros Vai pra ele Vai pra ele Vai pra ele Aaaaaaaah Pai 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal